Oi gente, tudo bem com vocês? Olha gente, receita de hoje, hoje eu vou fazer um salpicão muito facinho de fazer, gente, que rende, que é uma beleza, viu? Pra vocês fazerem no Natal, aí Ano Novo. Apesar que isso aqui, gente, eu faço sempre aqui em casa, não é só no Natal que a gente come salpicão, né? Deu vontade, a gente come. Eu sou assim, gente, eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu não preciso esperar a data especial pra fazer, não, eu faço, tô com vontade, eu faço e como. E resolvi gravar pra vocês hoje, então, olha, é um salpicão, gente, muito fácil de fazer, é a minha moda, viu, gente? É do jeito que eu faço, que fica uma delícia, todo mundo gosta demais, sempre faço, não sobra nada, então, quer dizer, porque não sobra nada, todo mundo come, né? E gosta, né? Senão sobraria tudo. Então, gente, é isso. Então, vamos pra receita, então? Gente, então, vamos pro salpicão, então? Gente, essa receita aqui, eu sei que tem muita gente que vai falar assim, é, mas cadê o salsão? Esse meu salpicão, eu não uso salsão. Ai, desculpa, gente, é meu cachorrinho que tá latindo. Então, eu não uso salsão. Então, o que que eu uso? Eu uso maçã, olha, uma dica pra vocês, quando cortar maçã, deixa dentro da água com gotas de limão, com meio limão, pra não escurecer. Aqui eu tenho, olha, eu tenho meia latinha de ervilha e meia de milho. Aqui eu tenho uva passa preta e branca. cheiro verde, tenho azeitona e tenho também cenoura e frango desfiado, frango desfiado grosseiramente. Tá vendo, ó? Eu não desfiei fininho, não, gente, olha. Eu não vou passar a quantidade pra vocês, gente, porque é assim, é a gosto, se vocês fazem o tanto que vocês vai consumir na casa de vocês aí. Eu não tô fazendo muito, porque a gente vai juntar tudo isso aqui, ó, vai acabar aumentando, né? E maionese. Ó, coloquei dois aqui, porque eu não sei, esse aqui tá acabando, não sei se vai dar pra fazer. Eu vou escorrer isso aqui. Olha, já escorri já a maçã, agora a gente vai juntar tudo. Eu vou pegar outra vasilha, gente, porque eu não sei se vai dar aqui. Olha, vamos misturar tudo. Gente, isso aqui é muito simples de fazer. Olha, a gente mistura tudo. Ó, milho. Ó. Simples, né? Ó. Ó, tá vendo, gente? Olha que coisa fácil. Olha o tanto que vai dar. Vai aumentar, tá vendo? Por isso que eu falo. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aumenta bastante. Aqui. Mais um pedacinho de maçã. Se vocês quiserem pôr salsão, gente, pode pôr salsão. Eu que não vou colocar a salsão aqui, não. Já é suficiente. Isso aqui tá bom. Eu que, na verdade, eu queria fazer até menos do que isso. Aqui a gente vai fazendo, fazendo, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Rende bastante. Isso aqui é um prato, gente. Pra vocês fazerem aí no Natal que rende. Agora é só misturar a maionese. Só misturar o frango com o sutil. Gente, eu sempre faço esse salpicão aqui. Todo mundo adora, gente. Desse jeitinho mesmo, viu? Sem pôr salsão. Todo mundo gosta muito. Se quiser pôr mais uma paça, pode pôr. Ó. Agora eu vou pôr o cebolinho. Lembra que esse salsão é a moda da Beth, hein? É a minha moda, hein? Do jeito que eu faço. E é simples, rápido e gostoso. Olha só. Se quiser pôr batata palha, gente, pode pôr também. Mas eu acho que a batata palha aqui vai ficar murcha. Entendeu? É melhor servir a batata palha junto. Não misturar aqui na massa. Vai acabar ficando murcha. Vai umedecer, né, a batata palha. Gente, eu vou pôr aqui, ó. Nesse aqui. Eu gosto desse aqui porque tem tampa. Gente, eu não coloquei sal. Porque a maionese já tem sal. E eu cozinhei o meu frango aqui. Eu cozinhei um peito de frango pequeno, viu? Eu cozinhei com meia cebola, sal e um dentinho de alho. Foi assim que eu cozinhei. Ó. A minha... O meu frango. Olha, gente. Que coisa mais fácil de fazer, hein? Tá vendo, ó? É muito fácil, né? Gente, isso aqui a gente serve bem geladinho, viu? Que é uma delícia. Olha só. Olha como ficou. Gente, vê se isso aqui não é uma delícia. Isso aqui com alface. Ah, delícia, viu? Fica muito bom, gente. Aqui todo mundo ama isso aqui, viu? Porque é bom demais. Bom, gente. Então, esse foi o nosso salpicão. Fácil, rápido e gostoso. Qualquer dia eu mostro. Meu cachorrinho tava latindo, gente. Chama Mike. É o Yorkshire. Bom, gente. Então, essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Deu um joinha. E até a próxima. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau.